Durante dois dias o Pão de Ló foi rei em Felgueiras. Foi nas entranhas do Mosteiro de Pombeiro que de 28 a 29 de março teve lugar a 6ª edição do Festival do Pão de Ló. Uma iniciativa de adoçar a boca, mas também o espírito. A prenda tua sem levar a vida dela como o teu cabelo à lua, menina, estás à janela. Estivemos aqui a ver o espetáculo deles, adorámos. Estamos aqui, olha, numa festa entre todos. O que é que atrás cá, ao Festival do Pão de Ló? Olha, o Festival do Pão de Ló para mim aqui tem muito significado, sabe? É que eu trabalhei aqui em Felgueiras 7 anos. A partir daí eu comecei a conhecer um bocadinho do que é a Felgueiras. E então pronto, olha, a partir daí venho cá, sou de Guimarães e estou cá todos os anos. E o Pão de Ló costumam a provar? O Pão de Ló, eu gosto muito do Pão de Ló de Margarida, muito. Mas há um especial aqui nesta feira em que eu vou lá, sempre àquela barraquinha. Podemos saber qual é? É o Fornelos, é fafa. Então e o que é que tem de especial esse Pão de Ló? Esse Pão de Ló especial é fabrico casero. É um Pão de Ló que pode estar há 3, 4, uma semana, que é um Pão de Ló que está sempre muito, muito fofo. Alexandra, é a primeira vez que vens aqui ao Festival do Pão de Ló? Não, já vim no ano passado. Então e porquê que voltaste este ano? É porque é bom. Sim, cada dia é melhor. E tu gostas de Pão de Ló? Sim. E qual é o teu preferido? Aquele com ambos, vamos por cima. Ou seja, gostas mais daquele mais úmido? Sim, senhor. O festival tem uma diversidade, acho que razoável e uma variedade. Tem trazido muita gente de outras cidades e algumas cidades vêm longe. Esta feira é espetacular. Olha, sabe o que é que esta feira é? É muito docinha. Gosto de vir aqui e ver o Pão de Ló e a festa. E a senhora também é amante do Pão de Ló? Amante sou, não posso a comer. Só um bocadinho nestes dias, é essa? Um bocadinho nestes dias da festa. E qual é que é o seu preferido? Eu sou cliente de Mário Ribeiro. Somos amigos pessoais e clientes. E qual é o Pão de Ló? E gosto do Pão de Ló deles, das cavacas e de tudo o que eles vendem porque têm qualidade. E depois de nos terem falado tão bem da confeitaria Ribeiro, têm comigo aqui a confeitaria Ribeiro na representação do senhor? Rui Ribeiro. Rui Ribeiro. Então, é verdade, este é o melhor Pão de Ló de Felgueiras? Sim. Porquê? O mais medalhado em concursos nacionais de doçaria tradicional, em que obtivemos já vários prémios. Temos já 13 medalhas de ouro com o Pão de Ló, a sopa dourada, que tem o melhor dos melhores e 4 medalhas de ouro. E as cavacas, lá bem medalhadas, as lérias. Então, e qual é que é o segredo para tantos prémios? É a tradição, a competência e a paixão por aquilo que fazemos. E qual é o segredo do Pão de Ló da confeitaria Ribeiro? O que é que leva de especial? É um Pão de Ló também tipicamente com ó de margarida. Exato, é um Pão de Ló de margarida, que vem já do meu avó, que fundou a casa em 1930. Foi de geração em geração, até a nossa, a terceira geração. Mantivemos o que ele nos ensinou e temos aqui o produto final. Então, e vamos falar o que é que tem aqui em cima? Então, e o que é que é isso da sopa dourada? A sopa dourada é feita com Pão de Ló, depois é enriquecida com um molho especial e leva ovos moles por cima. Isto é, temos outra variante, que é a sopa de Santa Quitéria, que é uma homenagem à Santa da Terra, que além de uma sopa normal, leva mais amêndoa. E estar aqui presente no Festival do Pão de Ló não é a primeira vez? Não, estamos desde a primeira feira, desde o primeiro festival, já é o sexto ano que estamos cá, com muito orgulho, com muito prazer, e a representar a Felgueiras. E é importante para o negócio estar cá presente? Muito importante. Isto divulga-nos muito, temos muita gente de fora que nos vem visitar e é sempre um reclame muito grande à terra e ao nosso produto. E além da divulgação, consegue vender também aqui no Festival? Vendemos tudo, sempre esgotamos aqui o nosso produto. Como é que é feito este Pão de Ló? Pronto, é um Pão de Ló, a receita é mesmo do bar, e é feita em formas de barro, leva um papel em linho, depois é que se bota o Pão de Ló lá dentro, e a receita é ovos, farinha e açúcar, mas nada. E as pessoas vêm cá e requisitam muito este Pão de Ló, querem levar este Pão de Ló? Querem, querem, a gente vende, vende. Aqui nesta feirinha estamos pela primeira vez, pronto, não é tão conhecido, mas a gente vende, vende. E aqui no Festival do Pão de Ló, encontramos um Pão de Ló com uma singularidade muito particular. Olá, boa tarde Antónia Oliveira, temos aqui um Pão de Ló de chocolate. De chocolate, exatamente. Então, conta-nos lá que maravilha é esta. É meter chocolate, é fazer o Pão de Ló normal, como o adobo, só que leva com chocolate também, leva a adição do chocolate em pó. E quem é que faz? Olha, quem faz o Pão de Ló de chocolate é também, e adorme comigo, outros chocolates. Um docinho também, não é? É, também. Às vezes é um bocadinho amargo, mas o chocolate também é sequer amargo, de vez em quando. E como é que se chama o seu docinho? É o Lália. É o Lália. Qual é o segredo do seu chocolate? Nós já provamos, é delicioso. Qual é o segredo? Não tem segredos, não é? O chocolate é simplesmente chocolate, não é o cacau, tanto faz. Porque a mistura deles é muito boa, não é? E depois é a mão que o faz e a vontade com que... O carinho que se põe, não é? O carinho. E o dia em que encordamos, sevemos bem dispostos, tudo conta. António, e qual é que tem sido o feedback das pessoas? Já foram uns quantos Pães de Ló, não é? Sem dúvida. E qual é que tem sido o feedback das pessoas? É muito bom e para nós é uma mais valia também, que as pessoas gostam e a verdade é que gostam muito do adobo. Mas aquele fado do chocolate, quando come pão de um chocolate, não troca pelo adobo. Também fica com... gosta muito do chocolate. Exatamente, aqui deste lado temos o Pão de Ló de Ovo. É o Pão de Ló de Ovo, esse. E o de chocolate, pronto, é também igual, a mesma textura, a mesma... só que com o sabor de chocolate e torna-se muito agradável. Eu que sou pesquisador de chocolate, epá, não sei decidir sempre um de outro, gosto dos dois, muito. E é a primeira vez que está cá no Festival do Pão de Ló? Não, faço sempre este festival, esta feira, porque é elusiva mesmo a Pão de Ló, é a única que faço e realmente é espetacular, é sempre uma maravilha. Não sei, ou é por estar aqui neste convento, tudo fica muito doce aqui e até a alma fica doce, é mesmo. E é bom para divulgar ou também consegue fazer negócio? Ah, pois, faz as duas coisas, divulga, faz o negócio. Então corre bem? Corre muito bem, muito bem mesmo. Domingos, está a provar aqui o Pão de Ló do Sr. António, o que é que está a achar? Muito bom. É uma delícia, porque sou amante do Pão de Ló úmido e esta é mesmo uma delícia mesmo. E o que é que está a achar também do Pão de Ló? Acho muito bom, mas como eu sou mais goloso, prefiro o de chocolate. E é a primeira vez que vêm aqui ao Festival? É a segunda. E o que é que estão a achar? Como sempre, uma delícia, cada stand é cada um melhor do que o outro mesmo. Ou seja, por isso é que regressam. Exatamente, até aproveitámos para fazer as compras agora para a Páscoa. Abrimos as portas a que aqui estejam representado aquilo que de melhor se produz no nosso país a nível de doces. Em particular, o Pão de Ló é o doce rei, é o bolo rei. Uma edição que contou com a presença do Ministro da Segurança Social, Pedro Mota Soares. Sou amante de Felgueiras e Pão de Ló, que é um sítio onde o Pão de Ló é um produto de excelência. Gostei muito de conhecer esta feira, é a primeira vez que aqui venho. Muitas vezes me tinham falado sobre esta feira. A Carla, durante muitos anos, falou-me da importância desta feira. Para mim é fantástico poder vir aqui e ver a excelência dos produtos portugueses. Eu sou daqueles que acreditam que Portugal tem um enorme futuro. se acreditar, se apostar nos produtos que nos diferenciam, naquilo que nós sabemos fazer de melhor. Acho que esta feira do Pão de Ló aqui em Felgueiras demonstra muito do que nós conseguimos fazer de melhor e por isso mesmo é a primeira vez que aqui estou, mas sei que não vai ser a última. No Festival do Pão de Ló há, no entanto, um que em Felgueiras se destaca, o Pão de Ló de Margarida. É um Pão de Ló especial que tem já longos anos de tradição, já fez parte de uma certa tradição por serem fornecedores da família real portuguesa, portanto já tem cerca de 300 anos e tem uma história que depois se foi desenvolvendo com vários outros produtores a seguirem a mesma linha de produção, portanto é um Pão de Ló típico, que não há igual, por isso mesmo é que nós temos aqui representados os diferentes tipos de pães de ló para que as pessoas possam experimentar. Obviamente a nós cabe-nos defender que o Pão de Ló de Margarida é o melhor. E agora estamos no Pão de Ló tradicional de Felgueiras, que é o Pão de Ló de Margarida e comigo tem a Umbelina Lopes do Pão de Ló, António Lopes. Olá, boa tarde Umbelina. O que é que este Pão de Ló tem de especial? Tem de especial que é feito pelo método tradicional, com os engenhos antigos, só leva ovos e sucre e farinha, não tem farinhas mixes, nada de aditivos, conservantes, nem antibióticos, é feito pelo método tradicional, a diferença basicamente é essa. Não é com certeza a primeira vez que participam neste festival? Não, participámos em todos, participámos desde o início do festival. E qual é a importância de marcar presença no festival deste género? Não, tem toda a importância, porque aqui o festival é mais importante, porque o Pão de Ló aqui é rei, não é o Pão de Ló de Margarida, por isso o Pão de Ló de Margarida tinha que estava presente, se a nossa casa não estivesse era muito mau, não é? E fomos convidados desde o início, por isso é muito importante, para divulgar é muito importante. Qual é que é o feedback das pessoas em relação ao vosso Pão de Ló? As pessoas gostam muito, as pessoas gostam muito e acham que afinal não é um Pão de Ló, porque às vezes comparam com um Pão de Ló de Alvareia, afinal não é assim seco e gostam muito e temos clientes que vêm no ano a seguir, que vêm repetidamente cá à feira para comprar, em específico o Pão de Ló. E além do Pão de Ló, o que é que também podemos encontrar aqui de característica? Comprar as cavacas de margarida e as lérias também, que é um bom característico cá. Mas nem só de gastronomia se faz o festival. Temos também representado o setor dos vinhos, que é um importante setor da nossa economia, em particular dos vinhos verdes. Tem toda uma série de eventos culturais, eventos musicais. Tivemos hoje a recriação no interior do mosteiro do Tempo dos Mões, com um teatro muito interessante. Temos os ateliês ludicopedagógicos, pasteleiro por um dia dedicado às crianças, para as podermos entreter. Tem os espetáculos musicais, como vamos ter hoje à noite e amanhã. E depois tem, até mesmo a nível dos expositores, temos por exemplo um espaço em que pode ser comprado o ramo para oferecer amanhã às madrinhas. Lembramos que amanhã é o dia de oferecer o ramo à madrinha e de aproveitar de começar a fazer as compras para a Páscoa. Por isso é que temos aqui tantos doces. Por várias vezes o certame superou a margem das 20 mil visitas e há duas edições consecutivas que este esgota a sua capacidade de lutação. Contudo, a autarquia mantém-se fiel ao espaço eleito para a organização do evento. A nossa opção é manter o festival neste local para garantir a tipicidade do mesmo e a ligação a este monumento que é o Mosteiro de Conveiro, que é um ex-libris do nosso Conselho e que é fundamental na série de cinco monumentos da Rota do Românico que nós temos. As outras igrejas também são muito visitadas, mas a joia no nosso Conselho é o Mosteiro de Conveiro. Não foi à toa que o Mosteiro foi escolhido desde a primeira edição. Traz turistas, é o património, é o principal edifício da Rota do Românico do Valde Sousa. Fazia todo sentido fazermos cá a feira. Fizemos, já vem na sexta edição, com muito sucesso. Espero que continue. Ou seco ou úmido, de chocolate ou não. Aqui a variedade é muita, por isso difícil mesmo é escolher. O Festival do Pão de Ló volta para o ano e com uma novidade. Uma monumental fonte, com 13 metros de altura, que em conjunto com a Casa do Adro e o órgão de Tubos, trarão mais vida ao Mosteiro.